Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do Barbacast e do Barbaridade. Se você chegou aqui do nada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo pra dar uma força pra gente e não deixa de se inscrever nos dois outros canais, no Barbacast e no Barbaridade. E ó, nossas redes sociais aqui pra vocês se inscreverem também e seguirem a gente por lá, porque lá também tem conteúdo diferenciado e, além disso, vídeos de bastidores, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo! E eu errei, e eu tava errado mesmo, eu tava fazendo um webbullying com um americano num evento, assim, que era pra falar em inglês, assim, era um show em inglês, né? A gente fazia shows em inglês pra público que tava aprendendo inglês barra americanos. Eu vou lá no banheiro e continuo te escutando, tá? Porque é a cerveja aqui. Tá, daqui a pouco eu vou lá. Continuou. E eu tava lá, isso é maravilhoso, né? A vida real não daria pra fazer isso. Então, eu vou lá cagar, já volto. E aí o Bolsonaro, tô falando um bagulho mó foda, o cara simplesmente falou, vou mijar, mas enfim. Então, ouvintes, eu tava fazendo um show e eu fui fazer alguma brincadeira com um americano que tava comigo brincando no webbullying, que eu fui fazer alguma piada, meio que assim, que no Brasil daria certo, mas lá fora nem fudendo. Sacané o Trump. E o cara, alguém na plateia falou, não faz isso! Aí eu falei, o que foi, irmão? O cara falou, não faz isso, velho. Você não tem noção, isso pode dar uma merda, porque a embaixada americana, blá, 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 blá. Falei, cara, sem toda razão, desculpa, não vou nem fazer. Então, assim, ele foi aquele cara de um casamento, falou, alguém é contra isso, fale, eu quero isso pra sempre. E ele levantou a mão, ele me deu uma... Ah, eu falei, caralho, eu tô sendo mega irresponsável aqui, ele tá me dando um help. Então, foi mais nesse lugar do que... É. O Trump? Não, porque o cara que eu peguei era um americano que ele falou, eu ia na página do Trump e dá uma sacaneada. Só que assim, se eu faço isso na página do Bolsonaro ou na página do Lula, que eu tenho noção como é que funciona a minha cultura, não dá merda, vai ser só um hatezinho, nem me enchendo o saco. Lá nos Estados Unidos, cara, se você dá uma criticada no Trump de uma forma mais pesada e tal, não é que tem censura. É, você pode ir pra esse lugar. E é uma coisa que eu falei, puta que pariu, eu não tenho nenhuma vivência nesse lugar pra fazer... Por isso que eu acho que piada, ah, piada, é só subir no POC. Não, cara, tu tem que entender antropologia, tu tem que entender comportamento humano. Eu jamais iria pros Estados Unidos, juro por Deus, eu falo isso assim, olhando, mano, vou fazer show na China. Caralho, conseguiram um show na China. Eu falo, mano, me dá um mês de China. Eu preciso ter um mês de China. Eu não posso sair daqui e chegar no avião e fazer um show pra China. Não, mas eu vi que você entrevistou um chinês, né? Sim. Uma vez eu tava na... Eu trabalhei na Claro, né? Eu trabalhei... Vai falando aí que eu vou mijar. Tá. Uma vez... Vai lá, vai lá. Por trás, por trás, por trás. Pela luz que é mais fácil. Levanta aí. Vou falar que você vai escutar, porque o banheiro é logo aqui. É... Uma vez eu tava... Tava trabalhando... Aliás, eu vou aproveitar pra... Hã? Já pensou? Já... Já pensou? Qual é? Já terminou o podcast aí, mano? Ó, eu vou falar pra todo mundo não deixar de se inscrever no canal, de compartilhar essa live com os amigos. Vocês estão se divertindo, porque eu estou... Todos nós estamos... Então, tenho certeza que todos vocês estão dando muitas risadas aí. Então, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Se inscrevam no Cortes do Barba, youtube.com barra cortes do barba, que é onde a gente bota os nossos cortes. Lá estamos bombados e tal. E sigam as nossas redes sociais, arroba barbacast no Instagram e barbacast1 no Twitter. Mas, mal tá me escutando. É... Uma vez eu... Uma vez eu tava... Tava na Claro e aí tava chegando a Huawei. Que hoje é grande pra caramba aqui a Huawei, né? É. É, a gente fala Huawei, mas é Huawei. Enfim, pra gente é Huawei, foda-se. Aí... Aí eu falando pro chinês, assim, os caras da Huawei, todo lá, né? A cúpula da Huawei lá. Aí eu falei assim, cara, e o... Pô, e o... Vou botar, vou pegar mais. E o Chinese Democracy? Que é o disco do Gans. É ele. I can't talk about it. E aí saiu, assim, sabe? Aí eu falei... Que merda. Porque o cara não sabia, o cara não se ligou, que era o disco que eu tava falando. Ah, a gente tava falando da... Da democracia, da ditadura na China, mano. Aí o cara saiu. É igual um amigo meu que foi pra Cuba e pediu um Cuba Libre. E tem? Não. É um drink, sei lá, americano. Uma zoeira, né? É. Aí o cara chega lá, num bar e falou... É... Quero um Cuba Libre. Aí o cara falou, vai tomar no cu. Viva a Fidel. Viva a Fidel. Viva a Fidel. Aí eu pensava chegar aqui e falava assim, imagina um drink que bomba na Irlanda chamado Fora Bolsonaro. É um drink. Aí o cara chega no lugar e falou, Fora Bolsonaro. Vai tomar no cu, Irlandês, filha da puta. Aliás, agradecimentos aqui à Cerveja Praia, praia, que tá patrocinando a nossa risada aqui. Tá patrocinando o cancelamento de um programa. É um cancelamento, mas por enquanto, bom pra caramba. Eu agora entendi por que que eu vou em tanto podcast, cara. Porque a galera gosta de eu falar as paradas sem filtro. Pô, mas é, mas aqui, a gente tá conversando com coisas que você nunca falou. Nunca. Pelo menos isso. Não, nunca. Porque eu vi todos os que você vai ser, porra. Nunca falei de um site de prostituição. Do off do advogado do... Eu nunca falei da Batavo. Tá desesperado, Bruno. E para pra pensar que a Batavo nunca mais voltou, né? Não. Caralho, que prejuí a Batavo. Quer dizer, uma vez eu tava no flow no começo da pandemia. Ó, essa é tua. Tá. Eu tava no flow no começo da pandemia, né? E foi muito curioso que eu tava no começo da pandemia e o Covid tinha acabado, tava rolando ali. Eu fui tipo, mano, em março. Ainda não tava naquela coisa tipo, todo mundo recluso e tal. Eu peguei Covid nessa época. É, você trouxe, né? Porque, caralho. Não, não, eu não viajei. A minha mulher que trouxe, que ela foi numa câmera, sei lá, um evento da Noruega, o caralho aí. Eu preciso falar com você, você tem muito mais coisa pra falar do que eu. E aí, e aí eu tava falando... Eu não sou o Thelbeck. Ah, eu tava falando com... Um beijo, Thelbeck. Eu tava falando com o Monark e tal. Eu falei, mano, não parou pra pensar que merda que foi a porra da doença se chamar Corona. Porque tem uma cervejaria que tá desesperada. Falando, não, galera, legal a doença. Vamos pensar num novo nome. Imaginando os caras mandando e-mail pro doutor Hermes, da puta que pariu do laboratório. Vamos focar no Covid. Covid. Não, Corona. E Corona pegou. E aí, então, assim, a cerveja tem que mandar um nome pra Pfizer. Porque a galera... Só assim, pra uma cerveja voltar. Cara, a Corona emitiu um comunicado nos Estados Unidos. Você sabe, né? Sim. Não somos... Não somos... Não somos da Argentina e não vendemos... Eu acho que a Corona... A cerveja Corona tem, por merecimento... É real, né? Utilizar o nome AstraZeneca, Pfizer, Pfizer, Janssen, que é uma coisa só. A gente tem que deixar pra recuperar o prejuízo histórico, né? Reparação histórica. Corona, pode usar. Você é Janssen durante um ano. AstraZeneca. Pode até falar, não cura a Covid, mas é quase igual. Porra, tá com ressaca que você tomou AstraZeneca. Ainda faz a marketing. É o jeito do marketing esse cara, meu irmão. Esquece. Se você chegou aqui do nada, já se inscreve nesse canal, ativa as notificações, deixa o like nesse vídeo, pra dar uma força pra gente. E não deixa a gente se inscrever nos dois outros canais, no Barba Cash e no Barbaridade. E, ó, nossas redes sociais aqui, pra vocês se inscreverem também e seguirem a gente por lá, porque lá também tem conteúdo diferenciado. E, além disso, vídeos de bastidores, beleza? É nóis. Tamo junto.